Não risse o moço daquele colono, agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropeçando Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele está comprando Ele merece o nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando Não toque flauta nem chame de grosso pra te alimentar, na roça está lutando Se o terno dele não está...